A respeito do Canopio, pode até, eu não acredito em coincidência, mas vamos pela hipótese da coincidência, ele melhorou depois que passou 10 dias com o Marcelo Bielsa, ele melhorou de rendimento, acho que ele aprendeu em 10 dias o que não aprendeu em um ano e meio dentro do Atlético. É como o Fernandinho, que ficou com o Guardiola muitos anos e daí com o Filipão ele esqueceu tudo. Bielsa é conhecido por realmente pegar elencos que não são tão bons e fazer boas campanhas, fazer os jogadores melhorarem, é um ótimo treinador, agora está comandando a seleção do Uruguai, tomara para o Atlético que o Canopio, agora não tem mais o Teranz, mas o Canopio melhore com essa convivência com ele louco.